Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção, chegando com esse vídeo, para, junto com você, analisar os resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro após a quinta rodada que se realizou nesse final de semana, entre os dias 4 e 5 de maio de 2024. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro foi uma rodada extraordinária. Por quê, Marquinhos? Porque ela só teve a realização de sete partidas, que, por conta dos problemas que estavam acontecendo lá no Rio Grande do Sul, principalmente no sul do país, a CBF adiou três jogos que envolviam os times lá do Rio Grande do Sul. Cruzeiro Internacional, Grêmio Criciúma e Juventude Atlético Goianiense foram adiados. Portanto, a gente só teve sete jogos dos dez que normalmente se tem numa rodada normal do Campeonato Brasileiro. E é sobre esses sete jogos que foram realizados que a gente vai fazer o nosso comentário, a nossa análise referente à quinta rodada do Brasileirão 2024. A quinta rodada começou no sábado, às quatro horas da tarde, quando se enfrentaram Fluminense e Atlético Mineiro. Jogaram lá em Cariacica, no Espírito Santo, porque o Fluminense não pôde mandar o jogo do Maracanã por conta do show da Madonna, já que a Polícia Militar não garantiu poder estar nos dois eventos ao mesmo tempo. Por isso que o jogo foi levado para Cariacica e o jogo terminou empatado em 2x2, depois do Fluminense estar vencendo por 2x0, ia conquistando uma vitória maiúscula em cima do Atlético, que vinha aí comentado em todas as rodas como o grande futebol do Campeonato Brasileiro. Mas eu sempre alertei no nosso canal de que o Atlético Mineiro precisava pegar um jogo grande para ser testado. Afinal de contas, ele só jogou contra Corinthians, contra Criciúma, contra Cruzeiro e contra Cuiabá e na Copa do Brasil contra o Esporte Recife. Então, na hora que pegou o Fluminense, o Fluminense encaixou ali, fez 2x0, tinha tudo para matar o jogo, fazer o terceiro e o quarto, não foi eficiente. E aí o treinador Fernando Diniz, com as mexidas que ele fez no segundo tempo, levou o Atlético para cima dele, o Atlético empatou o jogo e teve por ganhar a partida. Essa é a verdade dos fatos. Então, 2x2 foi o jogo que abriu a quinta rodada entre Fluminense e Atlético Mineiro, no sábado, às 4 da tarde. Às 18h30, foi a vez de Bragantino e Flamengo, jogando lá no estádio Nabi Abixedi, em Bragança Paulista, fazerem o segundo jogo da rodada. O jogo aconteceu às 18h30 e a partida começou com aquele sufoco que o Bragantino sempre dá quando joga lá no Nabi Abixedi. Foi uma pressão danada no começo do jogo, o Flamengo resistindo ali como podia, o Flamengo que entrou com dois volantes de marcação, tanto o Alan quanto o Igor Jesus, e com o Gerson aberto na ponta direita. Aí o Flamengo conseguiu ali segurar um pouquinho, mas o gol saiu. O gol do Bragantino saiu de uma cobrança de escanteio, onde Léo Pereira e Igor Jesus não pularam. Rossi não teve a mínima possibilidade de jogar. Vamos colocar aqui a tabela com a classificação para a gente ficar acompanhando enquanto a gente analisa. Então o Flamengo pegou esse gol e o Flamengo resistiu ali. Teve um lance decisivo no primeiro tempo, que foi um lance em que a Dela Cruz saía cara a cara com o goleiro, foi feita a falta do Dela Cruz, o zagueiro foi expulso, mas aí o VAR começou a agir, começou a querer mudar os rumos da partida. Foi invalidada a expulsão do jogador do Bragantino, alegando-se uma falta em que o Dela Cruz em nenhum momento teve intenção de fazer nada. O Dela Cruz saiu para um lado, o zagueiro ia para o outro, entreçaram os pés ali, o joelho com a perna do zagueiro e o árbitro, que no áudio que foi divulgado do vídeo da CBF, a primeira coisa que ele disse não foi falta, vamos checar o impedimento. Depois, quando viram que não tinha impedimento, eles voltaram para a falta e deram mais uma vez prejudicando o Flamengo. O primeiro tempo terminou 1x0 para o Bragantino, com justiça. O Flamengo jogou muito mal o primeiro tempo, muito confuso, um time muito bagunçado. E aí voltamos para o segundo tempo. O Tite fez várias alterações e o time começou a performar. Também contribuiu muito à queda de preparo físico do Bragantino no segundo tempo. Eu sei que o Flamengo dominou o jogo no segundo tempo. Dominou o jogo no segundo tempo, perdemos gols com o Bruno Henrique, perdemos gol com o Dela Cruz. Poderíamos ter resolvido a partida dentro do tempo normal. E no último, teve um pênalti também. O Bruno Henrique foi empurrado dentro da grande área, se chocou com o goleiro Cleiton, que pegou tudo, como sempre pega quando joga com o Flamengo. E depois, no último lance da partida, numa bola alçada na área, o Luiz Araújo ia avançando pela direita e foi puxado pelo Vitinho, o atacante do Bragantino. E o VAR nem chamou, pessoal. O VAR nem chamou. Ontem, literalmente... Ontem não. Sábado, literalmente, nós fomos garfados dentro do Dabia Bichedi. A gente não quer ser favorecido pelo VAR, não. A gente não quer ser prejudicado. A gente quer que o VAR marque o que realmente aconteceu. O Flamengo, por conta disso, deixou de somar dois pontos, somando um, ficando com oito pontos na tabela. O terceiro jogo do sábado foi Fortaleza e Corinthians, num gramado maravilhoso, os dois times jogando para vencer o jogo. E o empate saiu bom para os dois. Na verdade, os grandes destaques da partida entre Corinthians e Fortaleza foram os dois goleiros, o Carlos Miguel pelo lado do Corinthians e o João Ricardo pelo lado do Fortaleza. No final de tudo, o resultado foi justo para ambas as equipes. Essas foram as três partidas do sábado do Campeonato Brasileiro. No domingo, começou hoje, no domingo hoje, começou com o jogo entre Atlético Paranaense 1, Vasco da Gama 0. Um massacre do Atlético Paranaense nos 20 primeiros minutos iniciais. Parecia que o Atlético ia sacar uma goleada no Vasco histórica. E com 15 minutos, o Vasco teve o jogador expulso. O Gumoura atrasou uma bola mal atrasada, teve que fazer a falta e foi expulso. E aí o Vasco pegou com a menos. Logo em seguida, o Atlético abriu para cá, mas durante toda a partida parece que tirou o pé, não quis mais atacar, chamou o Vasco para cima. O Vasco teve até algumas oportunidades de empatar o jogo no segundo tempo. No final de tudo, o Atlético ganhou por 1 a 0 e passou a ser o líder do campeonato. O outro jogo da rodada, vitória 1, São Paulo 3 no Barradão. O Vitória muito mal, vem aí se arrastando, está na zona de rebaixamento, ainda não venceu ninguém e com certeza facilitou um pouco a vitória do São Paulo no domingo. E ainda mais quando teve um jogador expulso. O zagueiro do Vitória foi expulso, ficando com 10 e aí facilitaram a vida do São Paulo. O São Paulo venceu por 3 a 1, conseguindo avançar na tabela de classificação, ficando agora em oitavo lugar. O outro jogo, o Botafogo, que até então era líder do campeonato, após ter vencido o Flamengo no último domingo por 2 a 0 do Maracanã, sucumbiu lá no Engenhão, no popular Tapetinho, diante do Bahia, do Rogério Senna e do Everton Ribeiro, que venceu por 2 a 1 e assumiu também a liderança do campeonato junto com o Atlético Paranaense. O que separa o Atlético líder do Bahia é somente os critérios de desempate, porque no número de pontos eles lideram junto com 10 pontos o campeonato. Para finalizar a rodada, os jogos que foram realizados, o Palmeiras foi a Cuiabá e venceu o Cuiabá. Nada de anormal, né? O Cuiabá é o lanterna do campeonato com 0 pontos, não ganhou de ninguém, não empatou com ninguém, e o Palmeiras não fez mais do que a obrigação. O Palmeiras subiu muito de posição no tabela, e agora está em sexto lugar na frente do Flamengo, que está em 7, mas com o mesmo 8 pontos na tabela de classificação. Então, esses foram os jogos da quinta rodada. Fluminense 2, Atlético Negro 2, Bragantino 1, Flamengo 1, Corinthians 0, Fortaleza 0, Atlético Paranaense 1, Vasco 0, Vitória 1, São Paulo 3, Botafogo 1, Bahia 2, Cuiabá 0, Palmeiras 2. A tabela de classificação, como vocês estão vendo, tem o Atlético Paranaense e o Botafogo na liderança com 10 pontos, o Botafogo junto com o Atlético Mineiro no terceiro e no quarto lugar, respectivamente, com 9 pontos, e o Bragantino em quinto, com 9 também, aí vem Palmeiras com 8 e Flamengo com 8, São Paulo com 7 pontos, são os seis primeiros, são os oito primeiros do campeonato. Na zona de rebaixamento, Vasco com 3 pontos em 17º, Vitória com 1 ponto em 18º, Atlético Goianiense com 1 ponto em 19º e o Cuiabá com 0 ponto em 20º, né? A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é a rodada de número 6, né? Que vão ter os seguintes jogos, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, não sei se vai ser adiado, Vasco da Gama e Vitória da Bahia, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, um jogo talvez o principal da rodada, Fortaleza e Botafogo, Bahia e Bragantino, São Paulo e Fluminense, Internacional e Juventude, e Criciúme e Cuiabá. Esses são os jogos da sexta rodada que vão ser disputados no próximo final de semana, já que no meio da semana tem rodada da Libertadores da América. Meus amigos, essa foi a análise da rodada. O Flamengo, se não tivesse sido tão prejudicado pelo VAR, estaria dividindo com Atlético Mineiro e Bahia os mesmos 10 pontos que estão lá na primeira colocação. Mas a gente tem que conviver com esses erros do VAR, principalmente nós do Flamengo. Então, a análise e os comentários da quinta rodada são esses. A gente fica por aqui, deixando um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, e o Brunegas. Fui. 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 Obrigado.